Edifico-me em fé, edifico-me em passes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre prosseguro O problema é essencial, e se ninguém vai ser do bem Tentemos ser menos mal, bem bom, que será quem quer e todo Bem-vindo a América, busca na semi-automática Vão viver em fé e ganha, quem sou dos cães? Agora não tem ração, certo? Faz obra-se a conservação de amor, que aguenta a soldação Até saber o que ia sobre essa alegria Eles não são mais como os pais, quando suor e sangue constroem novos brasileiros Oito mil dias na terra e ainda não encontrei razão, eu também não Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste Nem toda saudade é má, nem toda pré-decidência Já faz um tempo que eu não moro, e todo dia eu choro O silêncio do mar no outro garante que ele vence jamais Acreditar em quem somos, acreditar em que estamos Temos de vencer e por isso que lutamos Tudo se esquece, mas nem tudo se releva Porque a vida que nós temos é a vida que nos gera A vida que nós temos, a pasta relativa já não mais inspira a nós Aqui embaixo, quase na luz e como o sol De fato, o mundo é o lugar que nunca ficou Se a gente fosse aparecer brincada de olho na minha frente A vida que nós temos é a vida que nos gera E a rua em esquina, para a sojelada Dos olhos e a vida, hoje se a palavra vai nem acreditar Verdade é a alma, eu indico a alma Travessa a voz, mas vou fina da sal Com fé e rapa vai ser do dourado Vai se fechar a voz do reino Fala, reforça a fuselada Continua sem a mão, eu não pode sal Se a gente não fechou, eu de novo no mesmo erro Então, vamos lá, tudo de desabos do mar Deixa eu ficar com você As franas tem que pede amarela também E o futuro da sua voz, eu sei de ponto Se eu sei que a gente faz As crianças foram brincar de viver, mas viver Não, 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 não Não, 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 não É isso, velho É isso, velho É isso, velho Eu queria tudo e eu sempre no tempo, isso que eu tenho E eu fazendo do mundo inferno de gelo Os randes me falaram, que eu fazer o teu viver Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso O povo não muda, o pessoal é com medo Lendo da selva, o traseiro tá rolando O que vira foi pra quem faz bom Se as irmãs vão entendido muito O que fez, que vai roubar o medo Eu sou o filho único, tô com a minha mãe na estrada E tô só com esses músicos do que isso eu vou ver na mãe de maço Me merece perdozar e eu tô chateado Eu nunca te andava assim, tô prateado Quero dizer que não é assim, tô mágica Rapazes, é eu que vou botar um item de palestra O café do DuckDuck é o Robbenz Como o Maclunch ou McDonald Assista o Donald Trump, eu não leio o Robbenz Nem cheio depois de infância Mas a gente fala a ocorrência Se você vê a vizinha, liga na polícia Liga na ambulância Rapaz, ele não adaptado à fluência Me luta, lenta no caminho de mudança E diante ao crime Onde se nasce, não é não sempre mais Comor pra onde vai? E crescer pra onde vai? Só come pra não ficar velho E os cara só corta lançamento Os outros armamentes Sorriso não de mil real do que é No combate violento Sobredor do que eu, vocês sabem quem é O Robbenz, escuta fora Se mata de droga, com a curva de vaga E os cadeira da rola do cantor na sola O Robbenz, não tem espaço de fora Nunca se for não, nem é o Robbenz O Robbenz, o Robbenz, o Robbenz O Robbenz, o Robbenz O Robbenz, o Robbenz O Robbenz, o Robbenz 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 Ilan O Robbenz O Robbenz Palha governor Mas o couro tá comendo na noite O couro que tá tentando não vai levar velha a vida Salve ADN, pô!